Boa noite, boa noite, tudo bom moçada? Tudo bom? Mais uma vez, né? Esse ano, um ano bom, um ano bonito, né Flávia? Um ano bom, um ano bonito, a gente retoma hoje à tarde, hoje à noite, né? Então, hoje eu queria agradecer muito, vou começar pelas saudações, senão eu esqueço. Ai, olha, que time lindo. Gente, que time lindo. Fala a verdade, não é? Olha que time lindo, né? Bom, mas brincadeira, o que eu queria, é, olha lá, tá vendo os doentes, sempre tem doentes por aí, mas o que eu queria hoje mesmo, acho que é muito legal esse bate-papo hoje nosso aqui, né? Então, a gente discutiu um tema, que não é qualquer tema, é um tema na questão da segurança, e a gente debater quais são as saídas, o que a gente vem fazendo aqui. Eu acho que isso que é fundamental, né? O que a gente anda fazendo aqui? O que é a cultura de paz, a justiça restaurativa, a caminhada da paz, né? O que que isso, diretamente, vamos pensar, faz referência na questão da não violência, né? Da questão da segurança. Que segurança é essa, né? Mas, enfim, eu não quero entrar em debate, porque aí a gente tem pessoas aqui que vai estar debatendo isso. E vocês também juntas, né? A gente juntos aqui para estar debatendo. Então, eu queria abrir, fazer abertura e saudar todo mundo, todas nós, saudar aqui o pessoal do Sem Teto aqui, uma salva de palmas para eles, que está mulherada aí, lutadora, então, eu queria saudar esse pessoal, queria saudar todas as companheiras educadoras aqui, que estão representando as creches, as professoras da Escola Campos Salles, que a gente tem um carinho muito grande, são nossas companheiras de dia a dia, têm nos ensinado e a gente tem trocado a reflexão. Uma grande salva de palmas para essas companheiras aí. Levanta aí o pessoal aí, Rose, nossa diretora aí, junto com toda essa turma aí do Campos Salles. Agradecer a presença. Queria saudar e aí voltar nas meninas, as meninas que trabalham com crianças, as creches aqui, o pessoal que está representando as creches. Levanta aí, moçada. Essa turma aí que trata muito bem as nossas criançadas aqui. Muito bom que vocês estão. Cadê? Eita! É bom que o creche está tudo, está mulherada linda. Muito bom que vocês estão aqui. Queria saudar também, estou vendo o projeto de medida sócio-educativa aqui. Então, essa turma linda aqui, levanta aí, que acredita nessa nossa criançada, nessa juventude. Eles acreditam, gente. Eles acreditam e fazem um trabalho, trabalho muito de inserção, muito importante para essa moçada, né? É, só a camisa. Isso aí, só a testa mesmo. Porque a sociedade não quer nem saber, né? Então, muito importante eles estarem aqui também. Queria saudar, cadê o pessoal de CCA, que trabalha com criança de 6 a 14 anos aí, nos projetos. Cadê? Levanta aí, rato. Pessoal aí de CCA. Cadê aí? Todos os CCAs da UNAS. Queria saudar vocês. Né? Quem mais que eu estou esquecendo? O Joel não levantou. Ficou aqui no WhatsApp. O Joel não levantou. Levantou. Enfim, olha lá, levantou. Ele queria palmas só para ele. Ô, bicho metido, hein? Queria palmas só para ele. Queria saudar também. Deixa eu ver quem é que está faltando. Eles vão ficar por hoje. Queria ver se tem alguém que trabalha aqui no centro dia de idoso, com idoso aqui. Se tem alguém que veio. E os idosos não estão sendo representados? Estão velhos. Tem uns velhos? Tem não. Olha aí, ó. Tá? Queria... Como ele já falou dos velhos, eu queria agora também ver o pessoal do Céu, Heliópolis. Essa turma legal, linda, né? Que faz um trabalho de cultura, de educação. Ah, tem uma visitante? Ah, é? Então ela vai se apresentar. O Gênero quer falar por ela, mas nós não vamos deixar. Então, Céu. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Juliana, da Universidade São Judas. Estou conhecendo esse lindo movimento de vocês. Obrigada. Seja bem-vinda. Mais uma professora. Bom, queria saudar vários companheiros que estão aqui. Graciano. Quem mais que eu vi aqui? Sou péssima. E o Edson. Ah, o Edson é nosso professor, filósofo. Né? E Paraíba, e Paraíba. Bom, mas enfim. Em nome do Graciano, eu queria saudar todos os companheiros de luta do PT, todos os militantes aí da jornada. Desculpa, eu não estou vendo o nome, não estou lembrando. Mil perdões mesmo. Está certo? Então, em nome dele eu saldo todo mundo. E aí, deixa eu ver quem está faltando ou não? Queria saudar agora o pessoal da juventude. Uma grande salva de palmas para essa turma aqui. Que estão com essa cara aí, ó, tudo contente, tudo cheio de energia, né? É isso, né? De um projeto nosso, que é o projeto Compartilhando, né? Vocês são do Al Consciente e do Compartilhando. E eles têm estado em todas as atividades nossas, contribuindo na discussão. E hoje, a discussão está com vocês também. Bom, mas enfim, eu fiz todas as saudações. Se eu esqueci alguém, vocês me perdoem, mas enfim, o Sem Teto já foi falado. Foi o primeiro projeto. Como o Gerô está cutucando, eu lembrei do Centro LGBT lá de Santo Amaro. Então, eu queria saudar todo o pessoal. Renato está nos representando aí do grupo LGBT, né? O Mova tem alguém? Opa! Então, vamos lá, saudar nossas companheiras aqui do Mova. É isso aí. Valeu, gente. Bom, então é isso. Eu vou passar o microfone e dizer o seguinte. Agradecer muito a Fundação Perseu Abramo. Cadê? Quem é que está a pessoa representando? Perseu Abramo, por favor. E eu sou péssima de nome, mas aí ele vai falar o nome. Para mim não ficar mais mal ainda. Arthur Henrique, obrigado, Cleide. Uma salva de palmas. Muito obrigada. Você propiciou essa noite. Espero que vai ser muito boa. Fiquei muito feliz quando o Chico, e aí Chico, meu companheiro, uma salva de palmas para o Chico, para a Nadir, sua companheira que está aí, para o... esqueci o nome. Ai, que vergonha. Para o Vitor. O Vitor, uma salva de palmas. Enfim, era isso, gente. Boa noite. Eu acho que é muito importante esse espaço de reflexão, esse espaço de debate, né? E uma coisa linda que eu acho, que sempre tem na UNAS, e que a gente faz, e que vocês topam, e que a gente está o tempo todo fazendo, é essa reflexão, né? Esse debate, para a gente ter, criar, obter uma consciência crítica. Para quê? Para a gente lutar mais. Eu acho que a questão exatamente é essa. Para a gente, cada vez mais, lutar. No sentido da gente não perder os nossos direitos. Estou falando que tem uma pessoa que eu não saldei. Eu queria pedir que vocês, ou que todos nós, saudássemos uma pessoa muito importante que está aqui no nosso meio. Ela tem a tarefa de, além de representar muito bem as mulheres de Heliópolis, tem a tarefa de pilotar essa locomotiva com esses grandes números de funcionários, de projetos, que é a ONAS. Então, eu queria que todo mundo saudasse a Cleide. Por isso que ele é meu amigo, viu, gente? Você viu, amizade é isso. Obrigada. Você viu que carinho, é porque ele é professor. Professor é tudo de bom, né? Então, é por isso isso. Então, era isso, gente. Um bom dia. Bom debate para nós todos, né? Ah, tem uma pessoa que eu esqueci de agradecer, que também, que está aqui. O Marinho, nosso prefeito, nosso deputado. E muito agradecer a sua presença, tá? Acho que Chico, me ajuda aí. Boa noite, gente. Bom debate para nós todos. Boa noite. Aê, melhorou? Olha, eu vou explicar um pouco porque a gente está aqui hoje. E depois, eu vou passar para o Arthur Henrique, que ele vai explicar como esse debate que a gente vai fazer vai ser transmitido, vai contribuir para uma série de discussões que estão acontecendo no país inteiro. A Fundação Perseu Abramo e o Partido dos Trabalhadores aqui do Estado de São Paulo, na figura do Presidente Marinho, está fazendo uma série de debates para saber o Brasil e o São Paulo, o Estado de São Paulo, que o povo quer. Quais são as propostas? O que o povo está pensando sobre as políticas públicas para o país, as políticas públicas para São Paulo? O que o povo acha que tem que ser feito para melhorar as nossas condições de vida? Geralmente, a gente faz debate trazendo pessoas aqui para dizer para vocês dados, estatísticas, números, falar de como é que está a violência, como é que está a economia. E a Fundação, junto com o Marinho, fez uma proposta diferente. Falou, não, nós vamos ouvir. Nós vamos, na comunidade, por isso que está acontecendo aqui e está sendo transmitido para o país inteiro, nós vamos, na comunidade, ouvir o que a comunidade tem para dizer para nós do que ela vive, do que ela vivencia, da experiência dela. O tema hoje é a segurança. É o tema que a gente está debatendo, inclusive outros estados estão debatendo esse tema e a gente quer a colaboração de vocês para que a gente possa refletir junto. O que um governador, possivelmente o Marinho vai ser o nosso candidato ao governo do Estado de São Paulo, o partido está discutindo, mas está bem caminhado para isso. O que um candidato a governador tem que fazer nessa área para melhorar a situação do povo que mora no Estado de São Paulo? O que tem que estar no programa nacional, provavelmente o presidente Lula, provavelmente não, ele será candidato e provavelmente será eleito presidente novamente do país? O que ele tem que fazer nessa área da segurança para melhorar as condições da população no Brasil, do povo brasileiro? E nesse debate a gente procurou trazer a violência da forma que ela se expressa mais concretamente também na comunidade, a partir de uma discussão, de um debate com a coordenação, a diretoria da UNAS. Qual é o papel da juventude nesse debate? Como é que a juventude sente na pele a questão da violência? Os negros, como é que a violência, como é que isso se expressa no dia a dia? E como é que trabalha essa questão? A violência institucional na moradia também, muitas vezes movimentos sociais são criminalizados na sua luta por melhores condições de moradia e de habitação, as mulheres, também vítimas da violência, todas as pesquisas recentes, dizem que as mulheres têm o dobro de possibilidade de ser vítima da violência do que um homem, que os negros são 23 mil no país, que são assassinados por ano, e também a comunidade LGBT, que também todo dia sofre de violência pela discriminação, homofobia. E por que a gente está fazendo isso aqui? Porque vocês têm uma experiência concreta de lidar com todos esses temas. Vocês têm experiências concretas aqui de transformar esse debate num processo de conscientização da comunidade através do bairro educador, de tratar todos esses temas de forma, inclusive, transversal. Então, é esse o debate que nós vamos fazer. A gente gostaria que todos vocês nos ajudassem contribuindo com aquilo que vocês vivenciam, com aquilo que vocês fazem, com aquilo que vocês pensam. E agora eu vou passar por Arthur Henrique, que é o nosso coordenador financeiro da Fundação Perseu Abramo, e ele vai explicar um pouco o que é a plataforma Brasil que o povo quer. Porque além do debate aqui, vocês vão poder entrar pela internet e também dar sugestões. Obrigado, Chico. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Queria cumprimentar a todos e todas, na pessoa da Cleide, nossa anfitriã do ponto de vista de nos receber aqui, poder fazer esse debate no local onde essas discussões e essas ações estão sendo feitas. Queria apresentar também para vocês o nosso cinegrafista, cameraman, fotógrafo e outros tantos, que é o Serginho da Fundação Perseu Abramo. Vocês podem não saber, mas muitos de vocês o conhecem. Em 2013, o Serginho foi atacado por uma bala da polícia, que atingiu o olho do Serginho, que até hoje está entrando com um processo judicial contra o governo do Estado de São Paulo, que não reconhece que a bala partiu de um policial e acertou o seu olho numa daquelas manifestações de 2013. Então, ele está aqui, é um companheiraço nosso que está junto com a gente fazendo esse programa, projeto que o Chico falou aqui, que eu queria contar um pouco mais para vocês, muito rapidamente, porque nós estamos aqui muito mais para ouvir, ouvir as pessoas que foram convidadas aqui para o debate e ouvir vocês. Como o Chico falou, PT, na figura do Marinho, de toda a direção aqui do partido no Estado, junto com o PT Nacional e com a Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação do partido dos trabalhadores, normalmente, quando se faz, próximo da eleição, começa a se debater os programas de partido, vocês têm muito mais experiência do que nós para saber como é que é. Porque todo mundo vem e fala a mesma coisa, educação é fundamental, saúde é fundamental, nós precisamos, todo mundo fala que é fundamental, e na hora de pôr dinheiro no orçamento é uma desgraça. Os partidos e o PT, este ano, estão fazendo uma coisa diferente e querem discutir uma coisa diferente. Ao invés de contratar três, quatro, cinco especialistas em vários temas para escrever, estudiosos que estão na academia, nas universidades, o que é muito importante, eles também estão participando desse programa, desse projeto, mas nós queríamos ir além. Não basta só ouvir quem está estudando sobre alguns temas, é preciso também pôr o pé no barro e sentir o que as pessoas estão sentindo nos locais aonde elas moram, aonde elas vivem, aonde elas são obrigadas a pegar três, quatro horas de condução para ir trabalhar, porque não tem emprego lá no local, ou porque nós temos dificuldades em termos de políticas públicas que ainda não foram implementadas da maneira como deveriam ser implementadas. Então, a gente resolveu fazer um projeto diferente, que é ouvir a sociedade e ouvir através das universidades, que vão estar fazendo também estudos sobre variados temas, ouvir os setoriais do partido, os movimentos sociais, ouvir a CUT, ouvir o MST, ouvir o MTST, ouvir a União de Mulheres, ouvir o Movimento Negro, ouvir as associações que lutam por moradia, ou seja, todo o conjunto dos movimentos sociais, mas também ouvir a comunidade. Portanto, a ideia foi, como é que nós vamos ouvir a comunidade? Tem 200 milhões de habitantes aqui no país, vamos, tá bom, vamos ouvir, aí vamos, haja ouvido. Como é que a gente faz isso? Vamos usar o que a juventude está nos ensinando no dia a dia, que é importante usar, que são as novas ferramentas, seja de internet, seja de celular, seja... E criamos, então, uma plataforma chamada Brasil que o povo quer, que em cada estado está sendo adaptada para São Paulo que o povo quer, Paraíba que o povo quer, Bahia que o povo quer. E em cada um desses estados, nós vamos fazer um diagnóstico da situação do estado. Então, aqui no estado de São Paulo tem professores, tem movimento social, o partido que está se reunindo e discutindo para fazer um diagnóstico da situação do estado de São Paulo como um todo, o que inclui, claro, a capital, e a capital, só a capital já é um estado, Na verdade, a capital já é um país, só a Zona Leste é maior que o Uruguai, é maior do que a Noruega, para usar um exemplo de como nós somos grandes e também como nós temos muitos problemas que precisam ser debatidos, discutidos. Pois bem, esta plataforma Brasil que o povo quer está disponível para qualquer companheiro, companheira, trabalhador, trabalhadora, jovem, não jovem, que queira contribuir com o debate de formulação de propostas de governo, chama-se, entra no site Brasil, www.brasilqueopovoquer.org.br. Se cadastra ou pelo Facebook ou pelo Cadastro na Hora e participa de debates que estão acontecendo naquele momento, ao vivo, ou opiniões que estão sendo dadas sobre diversos temas. Então, só para usar um exemplo muito rápido, esta semana nós estamos discutindo trabalho, violência, segurança e cultura. não quer dizer que é só esta semana que nós vamos debater estes três temas, estes duas semanas, mas que nós queremos debater estes temas ouvindo o que cada uma das pessoas, o que cada um dos movimentos tem a dizer sobre estes temas em cada um dos locais. Então, o que a gente vem trazer é que este debate de hoje, além dele estar sendo transmitido, além dele estar sendo gravado, ele também serve como provocador do debate para outros estados, para outras comunidades, para outros locais, para que também façam debate. Mas aqui pode sair hoje, por exemplo, Marinho, uma ideia de chamar um outro debate sobre um outro tema que vocês acham importante que a gente possa também provocar esse debate. exemplo, vamos debater sobre economia solidária e desenvolvimento local. O que é importante para a região? Vamos desenvolver localmente? Não sei, estou falando aqui porque pode surgir um tema novo também para ser incorporado na plataforma. Então, o que a gente está primeiro pedindo para vocês? Muita participação, muito debate e aqueles que quiserem que possam entrar na nossa plataforma brasilqueopovoquer.org.br dá a sua opinião, entra, tem perguntas que a gente está provocando, então a pessoa pode concordar, discordar. Isto vai até o maio do ano que vem, abril, maio do ano que vem. Por quê? Porque nós vamos fazer esse processo de escuta, de debates, até maio do ano que vem, e isso tudo vai ser sistematizado depois, este debate de hoje vai ser sistematizado, as propostas, para que o ano que vem a gente possa apresentar ao partido diretrizes de um programa de governo com prioridades, com propostas surgidas da própria comunidade. Então, era um pouco isso que a gente queria trazer, falando para vocês sobre a importância da participação, a importância não é apenas entrar, é também falar, é também criar debates, é também criar seminários, oficinas, e a gente vai estar à disposição para ajudar nessa construção. Ajudem a fazer o diagnóstico de como é que está a situação aqui na capital e no Estado, e principalmente, como a gente pode contribuir para que as propostas, para que os sentimentos, para que aqueles que são os nossos desejos se transformem em propostas de um plano de governo a ser implementado e assumido pelos candidatos no ano que vem na eleição. É isso. Obrigado. E a gente fica à disposição aí para o debate. Obrigado, Arthur. Chegou aqui o Macarrão, o nosso presidente do PT do Ipiranga, e também está aqui conosco o Eric, que é o secretário estadual de juventude do PT, também acompanhando o debate aqui. E vamos levar toda essa juventude para lá também, para debater com a gente lá, Eric. Agora eu vou trazer o Gustavo Mesquita aqui, do Partilhando, que ele vai mandar um recado aqui para vocês. Cadê o Gustavo? Vem cá, Gustavo. Vai daí mesmo? Vem aqui, cara. Aqui, ó. Aí, na roda, meu. Entra na roda. Manda ver. E aí? Ó, eu escrevo também, mas essa daqui quem escreveu foi meu irmão, e quem vai, manda ela seu. Vamos lá, eu tô me cagando. Relato os fatos de um passado meio conturbado. Povo inocente, torturado. Meus antepassados que sofreram antigamente. Tempo de escravo. Sem escolha foram trazidos para o outro lado. Embarcações se acumulavam cada dia a mais. Criançada passando fome, coitados dos seus pais. Os negros são discriminados como marginais. Me lembro no passado, escravizados em canaviais. Tenho orgulho de ser quem eu sou. Cabeça erguida, me orgulho da minha cor. Por conhecer, por quem conheci e por amar quem me amou. Pelo bem ou pela dor, mas igualdade, por favor. Valeu, Gustavo! Uh! Andou bem? Agora, vamos iniciar aqui o nosso debate. Vamos tratar agora da questão da moradia. O Manuel, que vai falar aqui, também, do movimento Moradias da UNAS, da CNP, da Central de Movimentos Populares. E aí, ele vai iniciar o nosso debate aqui com o tema da moradia. Boa noite, pessoal! A tarefa de falar de habitação não é muito fácil, não, né? Mas que bom que me derem essa oportunidade. Nós que temos aqui, na pessoa da nossa presença, mas também de um grupo muito maior, que a luta começou aqui, por o pessoal poder ficar na terra, né? E deu certo que nós estamos aqui, né? Então, começou a dar no certo. Mas eu queria falar desses governos tucanos que estão aí há 30 anos, né? E a Minha Casa Minha Vida, para quem não sabe, porque parece que é um chavrão, que foi criado no Ministério, quando o Lula criou o Ministério das Cidades, que tinha ali uma meta de tirar, por exemplo, o crescimento das cidades do país que crescia desordenado e, ao mesmo tempo, dar direito a milhões de pessoas que moram, principalmente, nas grandes netrópices, São Paulo, Rio, Salvador, para ter condições e ter uma moradia digna. Então, o Ministério das Cidades foi criado com essa função e teve um papel muito importante no governo Dilma, ou no governo Lula e Dilma, no passado. Por exemplo, se construiu a habitação em 12 anos, o que o pessoal não tinha feito em 500 anos. Por quê? Porque deu exatamente vida para o Ministério das Cidades. E hoje, o que a gente está vendo o Ministério das Cidades fazer? A primeira pancada depois do golpe foi cortar 70%. Mas aí, eles não ficaram contentes com 70%, porque os 30% pareciam ainda uma parte grande. Esse ano, eles cortaram mais um pouco. E não sei se você vê aqui em São Paulo, por exemplo, que é a capital mais rica e o Estado mais rico, poderia ter se feito muito mais casa do que o que foi feito no Nordeste. Mas não foi feito por quê? Porque é um governo que não aderiu nem ao governo do Estado e nem ao governo municipal. Vem aderir a minha casa, a minha vida, nessa última gestão, quando o companheiro estava aí, que ajudou, por exemplo, a gente entrar naquela disputa dos terrenos. E a gente ganhou os terrenos. Está aqui o Chico. Eu estava falando para o secretário, o Chico, que eles não estão fazendo em casa porque não querem. Porque no governo Haddad não tinha terra, que é o mais difícil. E hoje, nesse governo, tem terra. E aí, a gente vê, por exemplo, que eles ainda vieram aqui inaugurar a casa, por exemplo, que foi feita, deixada pelo Ministério da Cidade, o dinheiro. E nem falaram que esse dinheiro foi aderido pelo governo federal na outra gestão. E aí, por exemplo, fica difícil. Os movimentos hoje estão sendo recebidos na base da pancada, como se a política fosse... Se a polícia serviço de política de habitação, e é essa a política dos tucanos. Então, só cabe a nós, que estamos dos movimentos de moradia, e que faz a luta por uma vida melhor, da função... dar algum destino a essas habitações que ainda tem aí, que estão, por exemplo, fechados os prédios, quando o pessoal vê as ocupações, porque esses prédios não têm função social. E nós temos que dar função social, porque você vê hoje, quando tinha emprego, já era difícil de pagar o aluguel. E hoje, você imagine, com o número de desempregados a cada dia que passa aumentando, como é que se vai pagar um aluguel aqui no Heliopo ou em qualquer parte da cidade de São Paulo? Então, está muito difícil. E eu não vejo outra alternativa. Se os movimentos não se organizarem, se os movimentos não fizessem enfrentamento, seja aqui no Heliopo. Aqui no Heliopo, eles incharam na gestão do CACAP, que o aluguel aqui era um preço e eles pagaram duas vezes mais e, além disso, pagavam 100 meses. E hoje, por exemplo, nós temos um desafio muito grande aqui na nossa região, porque o que está sendo construído não dá nem pelo pagar o que está no Bolsa Aluguel, no aluguel, hoje no estilo aluguel, que muda de nome. E o que a gente tem de terreno aqui, nessa região, além de ser muito pouco, é muito caro, porque também nós moramos numa região privilegiada para tudo. Nós estamos perto de São Caetano, estamos perto do metrô, estamos perto de tudo e aí a gente não vê um outro desafio se a nossa moradia de quem paga de um salário mínimo até três, quem ganha, não for subsidiado. E a gente está vendo que com esse governo federal, com o governo estadual e com o governo municipal, eles não vão subsidiar como moradia é um direito, a gente está vendo que estão cortando direito, então é um desafio para os movimentos organizados fazer esse desafio no dia a dia. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu tive agora, sábado e domingo, lá na faculdade, na Frente Brasil Popular, para a gente poder procurar uma saída, porque a gente está vendo que a gente está encurralado e não tem outra saída a se não for romper com esse sistema que aí está e ir para o pau mesmo. Nós estamos o tempo inteiro muito pacíficos, mas nós temos que fazer um enfrentamento com o governo municipal, que é agente do golpe, o governo estadual e o governo federal e ocupar todos os prédios que tiver e os terrenos para dar função social para a propriedade. Valeu, Manuel. Obrigado. Marinho, aqui tem uma tradição das mulheres mandarem. Você viu que a presidenta é a Cleide? O João Miranda, durante um tempo, todo mundo enganou ele falando que ele era o presidente, mas era a Genésia mesmo que sempre mandou aqui no Heliópolis, que coordenou todo o movimento desde a primeira ocupação do Heliópolis aqui, tem uma grande liderança local e tem uma tradição das mulheres aqui se organizarem, de irem para a luta, de reivindicar seus direitos, desde a moradia, quanto também direito à creche, enfim, às políticas sociais. Então, eu vou passar para a mesa para falar um pouco da violência que as mulheres sofrem no dia a dia e das políticas públicas que são desenvolvidas. Bom, primeiro, eu quero lembrar que tem uma música que é da nossa luta que alguém lembra qual é? companheira me ajuda, que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com vocês ando melhor. Companheira me ajuda, que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com vocês ando melhor. Bom, primeiro, nós queremos eleger dois símbolos que fazem parte dessa luta das mulheres. Quando o Manuel estava falando, eu lembrei o seguinte, o movimento de mulheres não foi criado, ele nasceu. Ele nasceu, nasceu pela necessidade da luta pela moradia. Por quê? Quem é que sentiu as dores primeiro de um filho nascer dentro de um barraco em que não tinha uma segurança, segurança de direito de nascer. E essa luta, ela não parou pela luta de moradia. Ela foi, de fato, sendo sensível a olhar o que estava em torno a essa comunidade. Não a comunidade que é só a Rua da Minas, que é só a Lagoa, que é só a Imperador, que é só a Abeliópolis, mas que ouvia Heliópolis. Por quê? Porque em primeiro momento as pessoas não eram reconhecidas. Começava pelo cadastro do primeiro emprego, que precisava mentir. Morar em Heliópolis era pejorativo. E as mulheres, sensíveis a essa luta, junto com os companheiros, porque as pessoas que estavam lá, os homens que estavam, eram companheiros. Ou entrava para a luta, ou a mulher ia sozinha. Mas as mulheres estavam juntas. Então, essa comunidade nasceu de uma forma que a luta pelo movimento de mulheres não é uma luta que tem que se dividir, mas ela tem que se unir. E a partir daí, começou o movimento de mulheres, ouvir essa necessidade, que, a partir desse movimento, nasceu hoje uma luta. Hoje, a luta de movimento de mulheres começa pela maioria das mulheres na educação, a senista, a maioria das mulheres na educação, e a maioria das mulheres é envolvida na luta de um jeito. Entre eles, a questão que comunidade nós queremos para as mulheres. E mulheres, não se fala só da violência, porque a violência está instalada. Então, outro símbolo, além da instituição UNAS, na qual a gente entendeu como necessidade de organizar a dedução do coletivo, nós temos uma outra maior, que é esse aqui. Que, independente da política instalada, de qual partido está instalado, eles têm que nos ouvir. E nós sabemos, estamos até já passando, com o enfrentamento hoje, nós sabemos que Heliópolis, quando nós tínhamos um governo sensível, que ouvia a luta dos movimentos, que ouvia as pessoas que organizavam no seu coletivo para ouvir, nós sabemos que Heliópolis teve um momento que a gente estava vivenciando a questão da violência. Elas jovens iam para a escola, para a faculdade e tinha esse enfrentamento. As mulheres, o que fizeram? se organizaram, porque a violência não é só daquela que o Estado quer que a gente fala, que a violência, a culpa é minha, porque eu vesti uma saia curta. Que a culpa é minha, porque onde se viu se abraçando mulher, é abraçando mulher. Mas, é uma luta que mostra o seguinte, nós queremos erradicar e ter o direito de viver divinamente. E nessa luta, então, nós tivemos um grande movimento que a gente conseguiu estar passando como experiência positiva fora do país, que foi a luta pelas mulheres em Heliópolis, onde a gente viu que nós teríamos que demonstrar para o poder público que a violência não era provocada pelas pessoas, simplesmente se queriam, porque era uma necessidade de estrutura social. e entre eles o que era? A cidade escura, a nossa comunidade escura. Quantas, quantos postes sem luz iriam culpabilizar que isso eram os próprios moradores? Nós provamos o contrário. Articulamos, tivemos uma grande profissão, uma grande movimentação. Quando eu falo em profissão, porque essa comunidade nasceu pelas sedes, nasceu pelo movimento de favela, nasceu pela, a igreja na época era comprometida, nós fazíamos aqui culto ecumênico, trazíamos bispos de fora do país para celebrar, celebrar com padres, e outros aí que lembram dessa luta e muitos aqui. Então, com essa luta das mulheres, conseguiu fazer essa manifestação, chamar o poder público, chamar a mídia, a importância da comunicação dentro desse espaço, chamar a mídia e conseguimos conversar com o governo local. Conversar e foi feita uma intervenção, o Heliópolis hoje é iluminado. Entre outras lutas, nós vimos a questão da saúde. As mulheres têm destaque na questão da luta da saúde, entre elas, algumas aqui são do Conselho de Saúde, onde leva a demanda da comunidade em questão da saúde. é triste ouvir no país que hoje assustou mais de um bilhão de mulheres esperando tratamento de câncer. Um bilhão de mulheres e ninguém sensível para dizer o seguinte, a primeira porta de política pública é a comunidade. Tem que mexer com a estrutura social na questão da saúde. Ela não é, é especialidade estadual que fica longe de nós, mas é municipal. Então, quando fala qual a proposta que se tem, é preciso regionalizar o atendimento da demanda. E isso também a gente vê que acontece nas escolas públicas, do Estado. As meninas, as jovens que vão para a escola do Estado, elas sofrem. Sofrem com a infraestrutura que não tem a privacidade nem sequer do banheiro. Nem sequer do banheiro. Essa é a intervenção na qual a gente dialoga com os jovens. É importante estar se organizando em grêmio para estar indo para essa intervenção. E nós vemos, a partir dessa articulação, nós fazemos presença na articulação municipal, estadual e federal. Como? Na municipal, nós sabemos que está um desmonte das políticas públicas de garantia de direitos das pessoas e principalmente da mulher, porque a mulher não é considerada. Nós fomos recentemente num encontro de mulheres no municipal aí e que falavam assim, precisa cadastrar os homens na casa. Eu falei, mas aí tem o regulamento na cidade que as mulheres é a provedora. Então, para vocês verem que nem quem diz que nos representa hoje não tem essa visão. Ainda está na visão do machismo, de que tem que dividir, de que é que tem que estar. Nós vemos a questão do centro de defesa da mulher. O centro de defesa da mulher municipal já teve um desmonte enorme. Qual é a justificativa que eles falam? É por conta do convênio da instituição e nós sabemos que não é isso. Recentemente fizemos a tentativa de montar o Conselho Municipal de Política para as Mulheres. Nós ficamos quase um ano, as meninas que estão aí, faz parte do Conselho também, quase um ano tentando tirar o representante das mulheres do município para representar o governo. Por quê? Não entendiam como política. Tanto é que uniu a Secretaria dos Direitos Humanos. Não tem mais Secretaria de Política para as Mulheres. A gente vê o desmonte também da Azeite. Heliópolis só teve a Azeite porque peitou. A gente não deixa cair. Porque a proposta da Azeite não é só para a Heliópolis. A Azeite é que nós somos a maioria mulheres que se representam lá. Mas existe uma ameaça de desmonte dessas políticas. Então, o que a gente traz hoje aqui? A gente traz, eu acho que quando você estava falando da discussão, a importância de ouvir não tem que ser um encontro só. Eu acho que tem que ser mais. Eu acho que a mídia, ela ajuda, um Facebook, ela ajuda, mas eu acho que é esse diálogo aqui que vai fazer nos mobilizar e criar força e ação. nosso desafio das mulheres, a questão da saúde que tem uns montes, a questão da educação, nós sabemos como é que está a questão da discussão da saúde, da educação, a questão do primeiro emprego, não se falam, não se colocam. Quantas mulheres estão desempregadas e a gente traz ainda hoje. Eu acho que até como partilha, eu trabalho num projeto especial que é de medida sócio-educativa e alguém falava aqui sobre a violência do Estado, do lado que o colega sofreu lá e está tentando intervir com o Estado, as mães de meninas de medida sócio-educativa, elas são obrigadas a ficar caladas. Elas são obrigadas a ficar caladas, a não se mobilizar, por quê? Porque ela mexe diretamente com o Estado e com a segurança pública. E com a segurança pública, o colega está há quantos anos esperando? Então, nós temos que, essas portas de entrada dentro da comunidade, então nem se fala nas delegacias. A luta que nós temos com delegacia especializada para as mulheres é muitos anos. Muitos anos. Então, a gente sente que é uma crosta que existe e que a gente tem que aumentar esse número aqui para a gente enfrentar essa barreira. Então, o que eu trago aqui, eu acho que é essa reflexão, eu acho que os colegas têm muito mais para colocar. Hoje, existe uma discussão até entre as jovens, porque, assim, existe um cala-boca. A nossa preocupação é essa. Outro dia, eu estava falando que a gente ouviu que alguns condomínios aí, a gente trouxe para uma reunião, alguns condomínios, quando se fala em violência da mulher, não se pode entrar o policial lá. Esses condomínios chiques, mais ou menos bonitinhos, pé, 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 pé. Quando você vai, não pode entrar porque a polícia não pode entrar lá. Então, é uma forma de calar a boca da comunidade, calar a boca do morador, calar a boca da forma de se organizar. E, mas, apesar de tudo isso, eu acho que ele, óbvio, mostra uma união muito forte, não é? Então, nós vamos cantar Companheira, me ajuda. Obrigado, Mércia. Acho que o ano que vem é a vigésima caminhada da paz, Cleide, ou vigésima primeira? Vigésima primeira? Vigésima primeira caminhada da paz. Tem alguém do Campo Salles aqui? Tem o pessoal do Campo Salles? Então, há 21, vai fazer 21 anos, que houve um caso de violência numa porta da escola, chamada Escola Aqui Campo Salles, foi assassinada uma menina lá, Leonardo, ela foi assassinada. E aí, houve todo um debate no Estado, na comunidade, inclusive, de como garantir a segurança das pessoas e a segurança, resolver o problema da segurança na escola. gerou a caminhada da paz, que todo ano se repete, reúne milhares de pessoas aqui dentro do Heliópolis, mas gerou, principalmente, políticas públicas e foi desenvolvida lá dentro. A comunidade assumiu a escola, tomou conta da escola junto com os professores, o Braz era diretor à época, abriu, hoje derrubaram os muros, derrubaram tudo, derrubaram até parede de sala de aula, porque juntaram salas lá, tem uma política pedagógica um pouco diferente. Todos os conflitos lá dentro são mediados pela própria comunidade, alunos e professores, e a gente não tem casos de violência mais no campo sales, como a gente teve e como teve repercussão. É algo que a gente precisa aprender também e saber que a comunidade, quando quer e quando assume para si a responsabilidade, mostra para o Estado como é que tem que ser feito. Eu vou passar agora para a Gerô, certo? A Gerô, vou passar para a Gerô, depois que ela mudou de nome para a Gerô, Ana, certo? Não, então, mas sem brincadeira, eu vou passar para a Gerô aqui, porque também aqui no Heliópolis tem uma luta muito antiga contra o preconceito, contra a homofobia, pelo respeito à diversidade. Então, aqui foi criado e teve a luta pela criação do Centro de Cidadania LGBT e que é irradiado também políticas para, pelo menos, para toda a cidade de São Paulo e tem sido referência para outra cidade. Então, para falar um pouco sobre a violência que sofre as políticas públicas, o que está sendo feito aqui a Gerô. Muito boa noite a todas as pessoas. Meu nome é Gerô, estou ratificando para a Gerô, Ana, e eu moro em Heliópolis há 30 anos e, quando eu chego em Heliópolis, tinha uns tal dos grilheiros que diziam ser dono da terra e que diziam que baitola, baitola, não era nem viada ainda, era baitola, na minha favela não se vive, não se cria. Então, começa toda um aparate para acabar com os gays, só tinha gays e lésbica na comunidade, que ninguém via, era escondido, e chega uma hora que começa a matar gays na comunidade. A Unas, preocupada com isso, eu já, pouco conhecida na comunidade, já tinha um trabalho que fazia em casa, e me convida para vir para a Unas para criar um debate, um diálogo com essa entidade que já existia, o que fazer? E eu venho para cá, junto com essa vinda, se inaugura a Rádio Heliópolis, a primeira rádio legalizada no município de São Paulo. Então, a gente criou um programa chamado A Tarde do Babado. Este programa era um programa para falar das questões LGBT, da importância do uso preservativo, porque HIV estava em alta, principalmente entre as pessoas HSH. HSH são homens que fazem sexo com homens. Então, o nosso gênero começa a fazer um trabalho para o uso do preservativo, para o respeito a essas pessoas LGBT, que não eram LGBT, não tinham esse nome, esse trabalho começa a dar frutos. Porque a comunidade começa a acolher esse pessoal assim como se colocar no lugar. E começa a pais a acolher filhos, a acolher filhas lésbicas, tudo através de um trabalho que a gente começou aqui na entidade, UNAS, através de um programa na rádio e de um movimento que estava em processo de criação. E esse movimento, gente, a gente nunca disse assim, é um movimento gay que vai fechar as portas, só vai entrar gay. Porque a gente sempre acreditou que a luta é de classe. A luta não pode ser individualizada. tem momentos que o movimento de mulher é só as mulheres. Que o movimento negro é só os negros. Que o movimento LGBT é só LGBT. Mas tem momentos, vários deles, a maioria do tempo, a gente precisa de pensar na luta de classe. Porque se a gente individualiza a luta, se a gente individualizar a luta, a gente não chega a lugar nenhum. Então, com esse pensamento, a gente começa a fazer os encontros, que eram toda semana, e chegava uma hora que tinha dia que a maioria das pessoas que estavam lá eram homens e mulheres cis. Homem e mulher cis quer dizer homens e mulheres heterossexual. Que estava lá ajudando na luta, ajudando a discutir. e essas pessoas contribuem na comunidade dizendo, opa, eu estou lá na reunião. Lá não é uma reunião do monte pervertido, não. É uma reunião para discutir política. É uma reunião para discutir leis, discutir direitos. E aí, começa trazendo mais pessoas e aí, começa a gente entender que não podíamos individualizar. Através disso, essa entidade, entendendo a importância desse movimento, começa a gente discutir e entrar pessoas LGBT, eu fui a primeira pessoa LGBT de fato a entrar na UNAS, começa a entrar pessoas para trabalhar nas nossas creches, para trabalhar no nosso ECA, nos nossos projetos e, através disso, começa a entrar nos planejamentos com as crianças lá, com as famílias e isso é segurança. Isso combate a violência. Isso combate a violência. Entende? Então, para se combater a violência, graças a Deus, nós não precisamos de ninguém vir aqui ensinar a gente a fazer, não, porque a gente sabe fazer. É trabalhar com o povo e trabalhar de forma tranquila e séria. E isso nós estamos fazendo. Agora, para isso, nós precisamos de todos e todas. Todas as pessoas em conjunto para entender isso. Que no planejamento com a criança que eu estou atendendo lá, é 100, é 200, é 500, eu tenho que discutir temas transversais. Entende? Então, com isso, nós aqui em Heliópolis e na região, estamos combatendo, sim, a violência contra a LGBT. hoje em dia, eu moro há 30 anos, eu fui escorraçada que quebrei até pé, grilheiros correndo atrás de mim dizendo que me matava que baitola não morava nessa comunidade. Hoje, eu encontro, gente, eu encontro uma pessoa, né, que veio para cá para um tal de um pancadão que é um inferno nas nossas vidas, ou para um forrozinho que tem na comunidade, encontro uma pessoa, uma trans, que não tinha aqui. aí, ela fala, ah, Jerovinha, que eu curti, que me falaram, que é bom, você mesmo falou para mim, tá, eu estou aqui. Na semana seguinte, encontro com a pessoa, falou, o que está fazendo aqui? Não, Jerovinha, eu estou morando aqui, não me mudei para cá. Falo, como assim? Ah, Jerovinha, que maravilhoso. Porque aqui, gente, LGBTfobia, tem, mas hoje é o melhor lugar, eu digo isso, e repito, e quero, desafio, perguntar a qualquer pessoa LGBT, aqui no Heliópolis, não é verdade. Aqui é cidade segura para se viver. Heliópolis é cidade segura para LGBT se viver. E isso é graças ao trabalho de todo esse povo aqui, como a Cleide falou, as educadoras das creches estão engajadas nisso, dos TCA, dos projetos, os adolescentes. É, quando chega uma pessoa LGBT aqui, junto com os nossos adolescentes, eles acordam, não tem diferença não. É em conjunto, é junto. Mas isso, você sabe por quê? Porque a gente se organiza, porque a gente trabalha para esse entendimento. Então, a gente, um trabalho que começou lá atrás, há 30 anos atrás, nunca deixou de existir. e é um trabalho, volto a repetir, a luta é de classe. Se não entendermos isso, e aí a gente precisa de começar, os políticos parlamentares precisam de trazer a discussão e buscar nas comunidades. entender o que a comunidade anseia, o que necessita, o que as comunidades estão fazendo para falar, é isso aqui, é isso aqui que nós vamos fazer. Então, se a gente, se vierem para essa discussão, a gente vai mostrar, mostrar o que é que tem que fazer. Obrigado, Gerô. Agora, aqui também tem uma tradição, de renovação geracional. Então, pegar a primeira diretoria da UNAS, a Cleide hoje, a quantidade de jovens, que são diretores, na UNAS, que são diretores dos projetos da UNAS, CCA das creches e tal, que atuam no movimento jovem também, que atuam na luta também. Então, eu vou passar para o Rafael, que é o diretor pedagógico aqui da UNAS, também do movimento jovem aqui da UNAS, para falar um pouco para nós, da realidade dos jovens aqui, das políticas que são sendo desenvolvidas. Boa noite, gente. Bom, sou o Rafael, como disse, sou o coordenador pedagógico do CCA Lagoa. Cabe-se pensar um pouco nessa questão de juventude, eu já estou saindo um pouco desse perfil, porém, quando a gente fala de juventude, fala de juventudes, e tem aquela juventude também de estado de espírito, que muitos se encontram, não é? Mas, então, a gente lembrar de todas essas juventudes. E quem não gosta de se sentir jovem, não é? Quando se sente livre, para se expressar como jovem, a gente vê pessoas de diversas idades, tendo essa necessidade, ou então, muitas das vezes, encontrando poucos momentos para poder se expressar como jovem. Tá. Mas, vou contar um pouquinho do meu histórico institucional, e depois falar um pouco sobre a violência nas juventudes. Bom, eu entrei na Unas, eu tinha 14 anos. Primeiro, eu vim por interesse, e até, o pessoal de Heliópolis deve saber que, antigamente, a Unas tinha uma parceria com o Playcenter. E aí, tinha uma vez no ano, que, o Playcenter cedia alguns ingressos, e a comunidade toda ia para o Playcenter. E aí, o pessoal do Playcenter temia muito, falava, vai chegar os favelados lá e vai destruir tudo. E, realmente, acontecia isso. Mas, era muito legal. Bom, e aí, eu falei, eu vou fazer o quê? Meu amigo fazia parte do projeto da Unas, falou assim, Rafa, se inscreve no projeto, você vai para o Playcenter, depois você sai do projeto. Ótimo. Falei, é essa a ideia, o Playcenter de graça? Demorou, é essa a ideia. Eu fico três meses no projeto, vou, depois eu saio. Bom, o problema, o que acontece? Quando você se encontra na questão social, e você se identifica, é muito difícil você se livrar. E aí, eu fui pego pelo mosquitinho do social. E aí, a gente começa, a refletir, e em poucos meses, através de um projeto social, nunca mais, depois passou o Playcenter, fui Playcenter, não consegui sair mais da Unas. Isso vai fazer 12 anos, que eu estou nessa instituição. Atualmente, como coordenador pedagógico. Bom, e aí, a gente começa, a se pensar, em tudo que aconteceu. Eu na Unas, para quem é da Unas, me conhece, sabe que eu sou conhecido, como o garoto polêmico. Rafael chegou e vai ter polêmica. A Unas, a gente também costuma chamar a Unas mãe. Muitas das vezes, eu me equivoquei, me coloquei em determinadas reuniões, de maneiras equivocadas, porque a juventude é isso. só que o grande problema, o grande drama da juventude, é a má interpretação da expressão do jovem. Então, a juventude, ela tem uma necessidade de se expressar. Muitas das vezes, através da arte. Às vezes, o jovem, ele não consegue se expressar através de palavras, como eu estou conseguindo fazer isso agora. Graças a um processo que eu passei. Muitas das vezes, o jovem se expressa através de um grafite, através do hip hop, através da dança. Então, o que acontece? O jovem, ele precisa ter espaço para se expressar. E isso é uma violência, hoje, que nós temos. Um espaço para expressar e a vontade de interpretar o que o jovem quer falar e sente. Mas não de uma maneira, porque é bonito falar que escuta o jovem. Muita gente fala, vamos escutar a juventude, vamos renovar. Mas a gente escuta o jovem porque a gente tem uma determinada resistência quando a gente tem ideologias, ideias, ideologia é um filho. E para a gente construir aquilo e renovar, o processo de renovação, ele é doloroso e demorado. Apesar que a gente escute os jovens, não é fácil mudar. Não é fácil você ceder toda aquela construção e conquista e você ceder, vamos escutar realmente a juventude. E a gente tem isso claro. Por exemplo, se a gente for ver a cultura da juventude hoje, o jovem se expressa através do funk, estou falando da cultura periférica, é através do funk, é através da internet e quando o adulto ele não escuta, quando a política não escuta, quando a escola não escuta, a juventude criou novos mecanismos que é a internet. Hoje em dia, você pega um moleque que ele põe um live no Facebook, ele começa a falar de miojo e ele consegue cinco mil likes. Não é verdade? Você põe lá uma banheira de Nutella, põe um moleque para deitar, ele consegue. Por quê? Ali ele tem espaço para se expressar. Porém, isso acontece porque a gente começa a julgar, olha lá o jovem falando merda, jovem só fala merda, porque no espaço que ele deveria ter a garantia de falar, de despertar o senso crítico para ele raciocinar em prol de um bem maior, esse espaço não é garantido. Esse espaço, ele não existe. E a gente começa a pensar, eu tive a oportunidade de estar na UNAS, uma instituição que me deu muitas chances de errar e me deu várias chances de continuar errando ainda, porque eu acho que o erro, ele é um processo interessante para a gente poder crescer e se desenvolver. Porém, quando a gente discute como que a escola trabalha isso e você vê agora os políticos discutindo a questão do ensino médio, do escola sem partido, se diminui cada vez mais a oportunidade do jovem se expressar, quais são os meios artísticos que o jovem encontra hoje para se expressar. Porque a gente discute assim, o jovem tem que trabalhar, mas o jovem antes de trabalhar ele tem que aprender a pensar, ele tem que aprender a se colocar as suas ideias. E quem que vai conseguir despertar isso? A arte, a expressão, o espaço, tem que garantir esses espaços. Então, a gente precisa pensar como que a gente consegue garantir um espaço de expressão para a juventude. E a gente pega modelos claros aqui que aconteceram em Heliópolis. O Fala Jovem, que é o Fórum de Juventude, no qual eu faço parte, nós começamos isso através de umas pequenas comissões dos projetos de juventude. Isso começou pelos meados de 2009, 2010, e aí a gente ia tentando, aí depois acabava, tentava de novo e acabava, tentava de novo e acabava, porque a gente tentava ficar formando formatos sem ter um público. Esse pode ser também um problema, a gente cria o formato antes de ter o público, a gente não forma o formato com o público. É perigoso isso, porque a gente já quer fazer fórmulas, projetos, sem escutar o público, a base. Eu acho que isso que está acontecendo nesse momento é muito importante, que é uma oportunidade de a gente construir novas estruturas de escuta democrática. Bom, e aí acontecendo as reuniões do Fala Jovem, a gente meio que sem rumo, cada um fala aí o que quer, cada um fala aí só a demanda e vamos vendo o que acontece. E aí, de repente, o céu e a Unas, que tem uma boa relação, o céu Heliópolis, a professora Arlete procurou e falou assim, Rafael, a gente precisa aproximar os jovens no céu, o céu é um espaço muito ocioso, é um espaço muito grande e a juventude não entra lá. Aí a gente falou, é realmente, a gente vê aquele espaço todo, mas a juventude não se encontra. Eu lembro que estava eu e a Drica, lembra a Drica, aí a gente foi conversar com a Arlete lá. Aí a Arlete, Rafael, o que a gente pode fazer? Aí a gente falou, Arlete, essas paredes são muito brancas, e a galera que anda de skate não está podendo andar de skate aqui dentro, e a galera não pode empinar pipa aqui dentro. Será que não teria como colocar um pouco mais de cor, fazer alguma coisa assim? E a Arlete falou, não, vamos ver a possibilidade, tudo é meio que difícil, mas a gente vai tentar. E aí a gente tinha um parceiro nosso, um membro do grupo Augusto, ele conhecia um cara que desenvolveu um projeto na rua dele que ele criou pistas de skate e colocava as rampas de skate na rua, só que estava pequena a rua. E a gente pensou, pô, a gente tem um céu, um espaço enorme, e a gente tem esse projeto que a rua já não comporta mais. Será que a gente consegue aproximar isso? E aí o Fala Jovem, ele realmente, ele encontrou o seu papel de criar pontes. Então, o Fala Jovem, ele se tornou um movimento que ele se caracterizou de criar pontes, de instituições que necessitam ter o jovem e do público. Porém, essa escuta, o espaço de expressão, os equipamentos públicos não têm. Isso aconteceu também logo quando abriu a Casa do Adolescente, aí eu trabalhava com a Solange, né, Solange? E aí se discutia, ah, os jovens não vêm na Casa do Adolescente. E para quem conhece a Casa do Adolescente, no início era um baita equipamento, todo mundo achava que era particular, ninguém queria entrar. Porém, quando um jovem de Heliópolis entrava, colocou a perna dentro ali, passou a linha, o segurança já ia recebê-lo assim, ó. O moleque já voltava. Porque ele falou, ué, estou entrando num lugar que eu não posso. Então, a postura do segurança, você sentava no chão, tinha os bancos, mas juventude senta onde quer, entendeu? Sentava no chão, guarda ia lá e chamava atenção. Então, como que a gente discute uma política para a juventude sem escutar e entender as expressões da juventude, as características da juventude, a impulsividade, os erros da juventude. A gente já espera um jovem formado, que ele já tenha uma experiência, que ele vá trabalhar, que ele saiba se colocar com as melhores palavras, que todo mundo entenda. E não é isso, jovem. O jovem não é isso. O jovem, ele vai precisar aprender e vocês vão precisar ter muita paciência para isso. Mas é um processo demorado, em uma sociedade completamente imediatista. Porque a gente quer tudo resolvido para amanhã. E aí, a gente consegue ver isso até na questão política. A gente consegue ver as pessoas que optam pela educação, que eu acho que muitos daqui se enquadram nisso, e entendem que o processo educativo, ele é um processo demorado, ou pode ser também através da visão Bolsonaro, que eu vou lá mando e faz. Porque é uma teoria irreal. Quem tem filho adolescente aqui sabe. É simples assim, vou mandar, vai acatar. Quando eu assumir lá, lá ninguém vai usar mais arma, a polícia vai poder matar. Mas, tipo, sabe, parece que as coisas estão acontecendo assim, por exemplo, o Bolsonaro vai aparecer, vai resolver tudo. e tem muito jovem apoiando o Bolsonaro, porque a característica da juventude é querer as coisas rápidas, eles querem soluções rápidas. E eles acham que simplesmente vai aparecer um cara lá, ele vai dar a ordem, todo mundo vai seguir, resolveu o Brasil, acabou a corrupção, tudo vai andar daqui para frente, não vai ter nenhum problema. E aí a gente julga a juventude, a juventude que apoia o Bolsonaro, que são jovens que não entendem ainda esse processo, mas não são jovens que não entendem esse processo. muitas pessoas têm essa resistência. Então, eu acredito que garantir o espaço de expressão, garantir políticas públicas que garantam a expressão cultural do jovem é necessário. É necessário para a gente poder construir um futuro melhor. A partir do momento que a gente construir espaço de expressão para que o jovem ele possa falar, possa refletir, ele vai criar consciência e senso crítico. Aí a partir desse momento a gente pode pensar em colocar o jovem no mercado de trabalho. Mas enquanto a gente viola esse processo do jovem poder se expressar, dele poder crescer dessa forma, e é muito difícil ser adolescente e você falar em público. É muito difícil. É um ou dois que tem essa capacidade de vir falar em público mesmo e não é fácil. Todo mundo olhando para a nossa cara, para a gente, adulto. É difícil. Você imagina para um jovem. Então, a gente precisa entender a juventude como um processo é um processo complicado, hormonal, com várias experiências, com muito sobe e desce e a gente precisa ter paciência, que é algo que está faltando muito. Então, a gente refletiu um pouco sobre isso da juventude, garantir esse espaço de expressão, a garantia do pode errar que a gente está aqui para te assegurar. Como eu errei muitas das vezes e a Unas me garantiu isso e hoje eu estou aqui. Então, acredito que isso pode acontecer ainda para toda São Paulo, quem sabe um dia, Brasil e mundo. Obrigado, gente. Obrigado, Rafael. Heliópolis, além de ser um bairro nordestino, quem é do nordeste ou filho de nordestino aqui? Igual eu, nordestino, pernambucano. Além de ser um bairro nordestino, é um bairro também com a maioria de vários bairros de São Paulo, com maioria negra aqui em São Paulo. Eu vou passar para a Maria Antônia para falar da experiência do movimento aqui, movimento negro, de combate ao racismo, da igualdade racial, para ela contar um pouco a experiência e a luta que eles desenvolvem aqui. Boa noite a todas e todos. É um grande prazer a gente provocar esse momento, eu acho que a gente tem que provocar mais momentos assim, porque, com esse momento tão de retrocesso que nós temos, e para nós, população negra, o retrocesso é dobrado. E aí a gente vai pegar pela questão não do vitimismo, mas sim do papel de privilégios que a população negra sempre teve. Se falar de segurança pública para a população negra brasileira, nós sempre fomos somos os mais prejudicados. Mulher, negra, jovem, na moradia, na saúde, na juventude que está sendo disseminada. o Brasil, ele sempre, depois dos 300 e poucos anos aí de escravidão e poucos, cento e poucos anos agora com a abolição, o Brasil, ele ainda nos trata e aí, quando a Gerô traz essa questão de que a gente tem que olhar para todos, o movimento negro, ele vem nessa pegada mesmo. a gente não vai combater o racismo porque o racismo não é uma questão do negro, o negro não é racista, quem é racista é o povo branco. E aí, o Brasil vai ter que começar a admitir isso. Se admitir isso, a gente já deu um passo à frente, um passo para contar a nossa verdadeira história, um passo para que nós tenhamos uma moradia digna, um passo para que nós mulheres negras não precisamos ser a última a ser atendida pelo ginecologista ou às vezes até marcar uma consulta nos postos de saúde, para que nós enquanto mães e mulheres negras paramos de sofrer duas vezes, porque nós sofremos por nós enquanto mulher negra de comunidade e sofremos por nós que temos um filho negro dentro de uma comunidade. o primeiro que a PM vê, gente, é o menino negro. Nós temos que começar a admitir isso. Esses dias eu fiquei sabendo que o maior número ao nascer é de meninos e não de meninas. E hoje o Brasil, a grande população é de mulher. Prova é essa que nós já estamos aqui enquanto maioria. Porque estão matando os nossos meninos. Então, às vezes a gente conversa. Vamos fechar os olhos e imaginar daqui a dez anos como que nós vamos estar. Por isso que a nossa luta é diária e por isso que o nosso povo é resistente. E por isso que a UNAS vem nessa pegada há 30, 40 anos buscando esses direitos. então quando a gente parte da cota, a gente parte das ações afirmativas, a gente traz para as nossas práticas do dia a dia. Combate ao racismo. Vocês devem estar acompanhando aí a violência contra as matrizes africanas, o absurdo que passa que a gente está acontecendo com a nossa história. Mas isso a gente quando briga pela educação, que tudo passa pela educação como os cinco princípios do nosso bairro educador, é que isso o Brasil fez por onde e ele acredita que isso é um passo para o embranquecimento. Começou lá atrás quando tirou o nosso direito de conhecer os nossos orixás dentro das suas realidades. Que hoje nós, enquanto matrizes africanas, eu tenho que negar a minha origem para poder ser aceita. Então, isso é muito ruim para nós. E aí, quando a gente pensa, nos últimos 13 anos que nós tivemos, o crescimento que nós não tivemos 500 anos, nós tivemos nesses 13 anos. E hoje a gente vê o que está acontecendo com a gente, porque nessa reforma trabalhista, na reforma trabalhista, desculpa, na deforma trabalhista, eu sou neta, bisneta e filha de cozinheira e tenho o maior orgulho, mas eu vou ter que voltar para a cozinha os meus, os que vêm depois de mim também. É casa grande sem sala. Então, é isso que estão propondo. a proposta desse federal, do Estado, que ainda tem coragem de usar um botão aqui, combate o racismo, sendo que ele põe as polícias dele para matar nossos jovens, isso é para se pensar enquanto população. Entram dentro das nossas comunidades não respeitando as nossas, nós mulheres, nós, nossos filhos, nós enquanto povo pobre, quando a Gerô traz a questão das lutas de classe, gente, se a gente não sentar para discutir lutas de classe, a gente vai se fragmentar, se dividir e não vamos combater. E aí a gente vem com essas ações, com formação, com debate, aos projetos da Unas. Eu fui outro sábado num projeto da Unas no Macei, Brasil africano. Gente, que coisa mais linda ver as meninas brancas, negras, saindo com turbante, a posição das educadoras brancas, negras, indo lá pesquisar, indo lá buscar nossa história, se reconhecendo enquanto história. Então, a gente faz a todo momento as nossas ações afirmativas aqui, dentro de Heliópolis, dentro da rua, a gente se vê no outro, a gente se fortalece no outro e a gente tem que combater. Acho que a primeira população que grita não quer PM somos nós. E aí a segurança não é só dessa PM, é tudo que não tem, não chega para a gente. É uma questão de uma alimentação inadequada, é uma questão da moradia que eu não tenho uma moradia digna e não posso sonhar em ter essa moradia digna. E o que essa moradia traz para nós enquanto população. Hoje, quando a gente fez a peça de centro, a Solange me corrige, Solange, a gente fez a peça de centro aqui, cada um desses objetos que tem aqui, é um significado que tem para cada movimento. Mas, nós também temos um símbolo aqui que representa todo o nosso trabalho, que é o desenvolvimento local. E a Unascomo, entidade, ganhou esse prêmio, a primeira ONG do Brasil em desenvolvimento local. Então, aqui há um trabalho, aqui há umas ações, aqui há onde a gente se olhar e falar, vamos lutar, porque se tem povo resistente, esse povo nosso, de Unas, de Heliópolis, os nossos parceiros, os nossos amigos que estão com a gente, essa juventude que está aí, quando o Rafael traz essa questão da juventude, para a gente também é muito forte aqui. O que a gente está construindo? O que está acontecendo dentro desses projetos para a gente mudar essa realidade e combater esse processo de retrocesso com esse governo golpista que está aí? Então, a gente está no dia a dia e viva a luta e viva a resistência. Axé para todos. Obrigado, Antônio. Aqui na cidade de São Paulo, no governo passado, a gente aprovou o ensino da África nas escolas, na rede pública municipal e foram formados 20 mil professores para poder trabalhar com os alunos. Infelizmente, como todas as políticas públicas foram desenvolvidas, acabou e a escola sem partido vai acabar mais ainda com tudo isso. Eu vou passar agora para o Marinho, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores e a pessoa que vai ter a grande responsabilidade como candidato ao governo de São Paulo, de alterar toda essa política que está aí, essa política tucana e levar, inclusive, para toda a sociedade um debate de um novo modelo de Estado, um novo modelo de desenvolvimento social, político, econômico para o Estado de São Paulo, a partir, inclusive, levar as propostas que vocês estão colocando para ser debatida em toda a sociedade e ser implementada certamente com a eleição de Marinho governador. Boa noite. Boa noite, gente. Quero comentar a todos, companheiros, companheiras, prazer enorme estar aqui. A primeira vez que eu vim aqui foi, não sei se 2006, provavelmente, junto com Gilberto Gil e o presidente Lula para inaugurar o ponto de cultura. Eu era ministro do trabalho e o ponto de cultura era uma parceria do Ministério do Trabalho com o Ministério da Cultura. Então, eu tive o prazer de estar aqui junto com o presidente Lula para inaugurar o ponto de cultura. Depois vim outras vezes, recentemente estive aqui, falando do PED do nosso partido. O Chico falou para falar de segurança. Para falar de segurança, nós temos que falar de direitos. O ponto de partida de segurança tem que falar de direitos, direitos das pessoas. Porque o direito da juventude, direito das mulheres, o direito dos LGBTs, o direito dos idosos, direito da classe trabalhadora, direito das crianças, o direito dos idosos. E nós sabemos que propriamente no nosso Estado, há de fato um grande genocídio, em especial do jovem negro na periferia das nossas idades. Nós temos uma situação onde mulheres, jovens, LGBTs, negros, são vítimas da violência da sociedade, do preconceito e da violência institucionalizada do Estado. Se a gente não assumir isso, como disse aqui a Maria Antônia, Maria Antônia, né, é um bom ponto de partida assumir que a sociedade brasileira, ela é preconceituosa. Se nós não assumirmos isso de maneira empática, categórica, a gente talvez tenha dificuldade de vencer essas barreiras. então, eu aqui hoje quero um pouco falar uns dados para vocês, né, porque a Maria Antônia falou, nascem, se nascem mais meninos, por que tem mais mulheres que homens? Na verdade, o risco de uma mulher negra ser assassinada é o dobro do risco de uma mulher branca. Essas são as estatísticas que nós temos atualmente. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 pessoas são negras. De 503 mulheres que foram vítimas de agressão física, a cada hora no país, isso representa a ordem de 4 milhões e 400 mil brasileiras, ou seja, 9% total das mulheres 16 a 23 anos de idade. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. É impactante, não é? Mas é a estatística atual. Segundo o relatório da CPI, 23 mil jovens são assassinados por ano no Brasil. o número de pessoas mortas pela polícia civil militar no estado de São Paulo chegou a 687 pessoas neste ano, registrando o maior nos últimos 15 anos. 2002 foi um pouco maior, é preciso ver inclusive o cheio com essa curva, porque 2002 é um grande não, pois veio caindo drasticamente e chegando em 2017, com um praticamente igual a 2002. Mas eu tenho uma, uma, um sentimento do porquê. Se a gente voltar para 2002, nós vamos lembrar que 2002 foi o ano da vitória do Lula presidente. Qual era a situação do Brasil em 2002 do ponto de vista social, do desemprego, do desespero do nosso povo? Lembram, a grande esperança em 2002 venceu o medo de eleger Lula presidente. Nós entramos iniciando 2003 com o governo Lula, 2003 depois a reeleição do presidente Lula, a eleição da Dilma, a reeleição da Dilma. Nesse processo, 2003 em diante, foi caindo esse número de violência drasticamente ano a ano. Em 2015, 2016, veio então, em 2015, a Dilma praticamente não conseguiu governar, coitada, lembram disso? Porque o Aécio no Senado e o Eduardo Cunha na Câmara Federal praticamente bloqueou o governo Dilma. Então, se olhar de 2003 a 2014, nós geramos 22 milhões de empregos em carteira assinada no Brasil. Ou seja, emprego significa menor violência, emprego significa maior desenvolvimento. Investir na juventude, investir no desenvolvimento, investir na educação, na saúde, na cultura, no esporte, significa diminuir violência nas periferias, nas cidades brasileiras. Isso também aconteceu no Estado de São Paulo, fortemente pela relação do governo, das políticas sociais do governo Lula. na medida na medida em que, a partir de 2015 para cá, de 2015 a 2017, 14 milhões de empregos foram eliminados e o processo retomado de crescimento da violência. Confirma ou não? Então, esse é o processo muito visível que está acontecendo no nosso país. E no Estado de São Paulo com o agravante do comportamento conservador repressivo da polícia tucana. Se olharmos para o Estado de São Paulo, se São Paulo fosse um país, São Paulo teria a maior população carcerária do mundo per capita. nós temos hoje 10 mil jovens na Fundação Casa e 10 mil jovens com liberdade de assistida, ou seja, 20 mil jovens no Estado de São Paulo. Se olhar para os presídios, eu visitei recentemente a Casa de Detenção Provisória de Caraguatatuba. Se olha assim, é jovens, é juventude especial, juventude negra. Nós estamos condenando gerações e gerações à comunidade, à população carcerária. Pensar a história do combate às drogas, do jeito que nós estamos fazendo, nós que eu estou dizendo, o Estado, ela não combate a violência e ela condena a juventude ao cárcere, ou seja, praticamente comprometendo essa juventude. Quando eu fui prefeito de São Bernardo, fui prefeito há oito anos, e uma das políticas que nós desenvolvemos foi trabalhar com outra lógica no combate ao tráfico, às drogas, com base na educação, cultura, esporte e com o conceito do território de paz. como trabalhar com as lideranças, como vocês fazem, como vocês estão fazendo aqui. Este é o modelo para combater toda e qualquer violência. Então, esse é o modelo. Eu quero visitar a escola Campos Salles, que eu achei que tinha falado para mim da experiência do Campos Salles, eu já conhecia de ler, de ouvir reportagens, mas eu quero pessoalmente lá conhecer, porque esse é o grande modelo. E a educação tem um papel chave no processo de construção de uma comunidade de paz e de combate à violência. Educação, quando se fala em violência, em segurança, e eu falo que tem que partir do conceito do direito, o direito a quê? O direito à educação, o direito à moradia, o direito à saúde, como foi falado aqui. E se nós estamos falando de desenvolvimento, estamos falando de segurança, estamos falando de educação e emprego, são chaves no processo de combate a todo qualquer processo de violência. O presidente Lula esses dias falava de um, daquele traficante do Rio de Janeiro, o NEM. O NEM, em 2013, talvez, escreveu uma carta ao presidente Lula dizendo que o Lula era o maior ídolo dele. e que ali, na favela que ele era o grande líder do tráfico, que o Lula foi com o PAC da favela Rocinha, ele tirou um grande exército da sua turma para o PAC, para a construção, para trabalhar no PAC, tirou 55 mil homens do exército dele, e que nunca mais voltou, ou seja, pela oportunidade do emprego. E se você tem um emprego, você não vai querer ser traficante, querer traficar, querer o crime, querer a violência, qualquer coisa parecida. Então, a combinação da educação, do trabalho, do emprego, do esporte, da cultura, é a grande receita. E pensar o papel da comunidade, como que as escolas, como foi falado aqui, como o Rafael disse, só tem uma questão que o Rafael disse que eu vou aqui dialogar, já que ele falou do poder de escuta, né, Rafael? O Rafael falou do poder de escuta, vem cá, Rafael. e ele falou assim, os políticos estão discutindo a escola sem partido? Quais políticos estão discutindo a escola sem partido? Nem todos os políticos estão discutindo isso, né, há quem deseja esse modelo, há quem contrapõe radicalmente esse modelo, que é o nosso caso, né, e na verdade, aqui, todos nós, de alguma forma, nós somos políticos também, né, cada um de nós, nas nossas ações, né, então, só esse poder de escuta aqui para o Rafael, porque não há outro processo de transformação também, que não seja pela opção política, eu estou falando, porque quando eu falo da política, muita gente fala assim, aquele político safado, sem vergonha, daquele deputado, daquele senador, daquele prefeito, daquele governador, e não tem nenhum deputado que foi eleito pelo Espírito Santo, por exemplo, todos eles foram eleitos por voto de alguém, então, pensar e discutir nas comunidades, as opções políticas, quais os políticos que merecem o nosso voto, merecem o nosso respaldo, merecem a nossa solidariedade, merecem o nosso apoio, é preciso ser pensado, por exemplo, nós falamos aqui, né, das reformas trabalhistas, e o Arthur chamou a atenção, da deforma, a tentativa da reforma da Previdência, e o golpista Michel Temer vem e fala, não vai, não vai tirar direito das pessoas deficientes, não vai tirar direito das mulheres, não vai tirar direito do jovem, não é disso que se trata, nós vamos tirar privilégio, privilégio de quem? Os privilégios que existem no sistema previdenciário são do poder judiciário e dos militares, isso está fora da reforma. Então, na verdade, não há combate, privilégio, coisa nenhuma na reforma da Previdência, muito pelo contrário, há sim, o ataque, as conquistas históricas da classe trabalhadora. Agora, o Congresso Nacional caçou a Dilma, aí muita gente fala assim, ah, mas a Dilma errou, é verdade, nós cometemos erros do nosso governo, mas não foram pelos erros que eventualmente nós cometemos que a Dilma foi caçada, caçaram a Dilma sem nenhuma acusação de corrupção, e dizendo que era por combate à corrupção, aí botaram para tomar conta do país uma verdadeira quadrilha. Agora, quem botou essa quadrilha? Não é verdade? Isso é para pensar. Quem botou foi a maioria dos congressistas. Os congressistas que vão ano que vem pedir voto para continuar sendo deputados, sendo senadores, senadoras, enfim, né? A própria saudosa Marta Suplicy, que foi nossa prefeita, né? Que foi uma boa prefeita, do nosso partido? Ela votou para caçar a Dilma, ela votou a favor de tirar os direitos trabalhistas, e ela provavelmente, se tiver debate da reforma da Previdência, vai votar na reforma da Previdência. Mas ela vai votar aqui e pedir voto para ser senadora de novo. Então, nós temos que colocar no centro do debate de enfrentamento ao golpe, no centro do debate de que segurança pública que nós queremos, também o debate político, e elencar todos os deputados que vieram aqui há três anos atrás pedir votos e virá o ano que vem, para saber se ela é merecedor ou se não é merecedor desse voto. Se a gente constituir uma rede de homens e mulheres no Estado de São Paulo, é possível mexer com a lógica da política pública, das políticas públicas no Estado de São Paulo. Não é porque eu sou pré-candidato ao governador do Estado que eu estou fazendo essa fala. Estou fazendo essa fala, fiz essa fala dez anos atrás, há vinte anos atrás, fiz essa fala quando nós conseguimos eleger o presidente Lula em 2002, enfim, de forma que nós temos que assumir a responsabilidade de que Estado que nós queremos, que país que nós queremos, que cidade que nós queremos. O João Dória, hoje, ninguém acha quem votou nele. mas seguramente ele teve muito voto aqui na comunidade. Teve ou não teve? Não teve muito voto aqui? Ele derrotou o Haddad aqui? Hoje, o pessoal está arrependido, não é isso? Mas a democracia é boa por isso, porque ela permite até que a gente erre, mas depois a gente pode corrigir o erro, não é? Na próxima eleição. Então, o ano que vem é o ano oportuno. E esse debate que nós estamos fazendo é exatamente para fomentar a discussão de que política pública nós desejamos para o país e para o Estado a partir de 2019. Porque é pelo nosso voto, pela nossa participação, pela nossa construção que nós podemos eleger quem que nós vamos escolher para dirigir o nosso Estado, o nosso país a partir de janeiro de 2019. Com isso, eu queria, pelo adiantar da hora, porque nós vamos abrir debate, é isso? Teria muito mais coisa a falar, evidentemente, mas eu queria encerrar chamando a atenção desse olhar. Nós precisamos trabalhar com a lógica quando falar de segurança pública, falar de direitos, direitos das pessoas, direitos do jovem negro, direitos do homem e da mulher, direitos LGBT, direitos do policial também. O problema não está no profissional policial, o problema está na orientação da política e política de segurança de quem está dirigindo o Estado que está orientando. Na verdade, é o comando, o preconceito está institucionalizado a partir de quem dirige o Estado o que pensa em dirigir o Estado. Porque quem está morrendo também quando morre um policial, sabe quem está morrendo? O policial jovem negro, que está sendo também vítima nesse processo. Nós precisamos exatamente inverter esse processo a partir da lógica de repensar que a segurança pública, ela se dá não somente com o viés do papel da polícia, mas especialmente com o papel do Estado. O papel do Estado a partir das políticas públicas, da habitação, da saúde, da educação, da cultura, do esporte. É isso que pode levar a um ambiente seguro. Vocês disseram aqui, aqui é um ambiente seguro de se viver. Não é isso o relato que a Jerusa disse aqui? Não é isso? Então, é esse ambiente seguro que nós queremos oferecer para todo o nosso Estado, para o nosso país. Seguramente, com a participação homens e mulheres, com a participação efetiva das comunidades, nós podemos construir ambientes seguros para se viver. E o papel da educação é chave. Então, essa experiência da Campus Sardes tem que ser transportada, tem que ser provocado para ser adotado em tantas quantas unidades educacionais e estilos no nosso Estado. E essa é a visão que eu queria aqui expressar para vocês e pedir que vocês desistam jamais, desistir jamais. Vamos insistir para que a nossa experiência possa ser transportada para outros bais, para outras regiões e, que se há, para todo o Estado de São Paulo e para o Brasil. Obrigado, abraço, que Deus abençoe e disposição. Luiz Marinho, presidente estadual do PT e pré-candidato ao governador. Obrigado. Nós vamos agora querer ouvir um pouco vocês, nós vamos abrir para algumas falas, perguntas. Antes, eu gostaria de agradecer já, de antemão, a Kelly, a Patrícia, a Fernanda, a Paloma, a Maria Antônia, Luciana e o Reginaldo, que foi a comissão aqui que organizou esse debate aqui de hoje. Obrigado e parabéns para vocês. Obrigado. 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 Vamos lá. Quem quer falar? Só levantar a mão que eu chego lá. Macarrão. Passa para ele, Cleide. Você está com o microfone aí do... Som. Vamos lá. Som. Primeiramente, eu não posso deixar dizer fora Temer, fora todos os golpistas, fora todos os tiradores de direitos que vêm oprimindo da nossa classe, da nossa classe, trabalhadora. A gente... Eu estava aqui, quando eu cheguei, eu ouvi um pouco da fala dele e você dizia qual que era a gente trazer proposta. Eu acho que a nossa proposta é a proposta que o governo Lula trouxe para a gente. A proposta que a gente quer é a proposta do nosso povo ter direito a estudar, ter direito a viajar, ter direito a viver e comer bem, como o nosso governo Lula deu para a gente e o nosso governo Dilma. E, às vezes, a gente fica pensando e a gente fica vendo os movimentos, né? E aqui apresentou vários movimentos, né? E eu faço parte de todos esses movimentos que estão aqui. Movimento do negro, movimento do LGBT, movimento das mulheres, movimento da classe sofredora e que sofre. Toda a baderna dos governos golpistas de direita. O Rafael falou uma fala que eu também marquei. Rafael, quando você falou da... de um jovem não ter a chance de se expressar e de falar, ele só não consegue falar e só não consegue se expressar no governo de direita. Porque no governo de esquerda, eles têm a oportunidade e eles sempre falam. e aí, ô Maria Antônia, não é só o negro que sofre a barbaridade, a violência policial. Qualquer um que mora em periferia sofre, viu, gente? Qualquer um. Eu fui conselheiro tutelar e um dos motivos que me fez deixar de ser conselheiro tutelar foi quando a polícia militar que tinha uma mãe que estava agredindo uma criança e essa polícia militar foi para cima de mim que estava lá como de direito, como conselheiro dizendo para mim o que eu não tinha o que fazer, porque eu não cuidava do meu filho. Então, essa polícia que o Estado que até hoje aqui em São Paulo foi administrada por um governo de direita que leva a polícia que faz com que todos eles vêm para a classe da periferia maltratar, eles chamam todo mundo de vagabundo. Eu fui chamado de vagabundo, de maloqueiro, de tudo que é nome aqui. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Essa reunião da gente é muito importante, mas é importante também não só para a gente ficar ouvindo e sair daqui com uma ideologia, mas para também ter coragem. Coragem de lutar coragem de enfrentar, coragem de bater de frente e coragem também de colocar nossa vida a próprio risco, porque não adianta fazer a política de conversar, vamos ser educados, porque o rico não dá essa chance, porque quando o rico quer tirar a gente do poder, ele vai para cima da gente, ele vai de qualquer jeito, de qualquer maneira, ele usa todas as armas que ele tem e ele vai para cima da gente e ele derrota a gente. Como fez com a gente agora no golpe? Usando panela, batendo, usando camisa amarela e a gente fica aí com... Desculpa, Chico, eu vou estender um pouquinho, eu vou pedir, né? A gente costuma quebrar um pouquinho o protocolo. O Rafael, ele disse que era... Você falou que era o quê? Polêmico? Eu sou o radical. A UNAS aqui, ela cria um monte de gente. Tem o polêmico, tem o radical. É, eu sou o radical. Porque eu... Sabe o que eu fico pensando? Porque, olha, eu queria falar para você, viu, Marinho? A gente, a gente faz uma conversa e a gente fala, viu? Ah, tal. Só que a gente também não vai para a rua. E quando a gente vai para a rua e que a polícia vem, opa, nós somos contra a violência, nós somos contra isso aqui, nós estamos num período de enfrentamento. Nós temos que ir para a rua, nós temos que enfrentar, nós temos que se colocar, nós temos que chegar e brigar. Custo que custar. Porque se a gente não tivesse lutado lá há tempo, no tempo da ditadura, nós estávamos hoje na ditadura. Então, custo que custar, nós temos que brigar e nós temos que lutar. Tá? Então, assim, eu sou o presidente do Zonal Ipiranga, do PT, e eu quero dizer, tem alguns companheiros aqui que fazem, que militam, pessoas que estão aqui na luta, e eu quero dizer uma coisa para você, Marinho. Você é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, o maior partido de esquerda e a gente vai estar junto nessa luta. Só que para nós estarmos juntos nessa luta também, a gente vai ter que a nossa classe, o nosso partido vai ter que levantar o tom. Porque não dá para nós ficar se acovadando e fazendo o tom de mansinho, não. eu sou pobre, sou favelado, sou trabalhador, sou lutador. E se tiver que ir para a rua para brigar, para enfrentar a polícia do general do Alckmin, para enfrentar a polícia da ditadura, eu vou estar pronto para isso e eu quero que meus companheiros que estejam aqui estejam junto com a gente. é isso que eu quero que você esteja junto. Obrigado, Macarrão. A minha observação é só para mais gente falar, Macarrão. Vamos lá. Juventude quer falar? Então, gente, só vou contar um pouquinho aqui, um lerdo aqui. Eu sou o Genário, sou da diretoria ampliada da Unas, sou pernambucano e queria contar um pouco, muito breve, de como era a vida naquele pé de chão que eu nasci, chamado Oricuri, lá na Caatinga do Pernambuco, onde a gente passava, Marinho, passava metade do dia carregando água no lobo do jumento para a gente poder ter água para tomar um banho, para a gente poder ter água para cozinhar, para a gente poder ter água para passar o nosso dia. Um governo de um partido, dos trabalhadores, conseguiu mudar a vida de um povo que passou décadas e décadas e décadas acreditando que fome no Nordeste, fome na Caatinga era por conta da miséria, era por conta divina, por conta, tinha que ter reza para ter chuva. Então, era essa a nossa crença. Eu queria só esse detalhe e falar de uma circunstância que é a questão do trabalho, que foi falado aqui na questão da juventude. por isso que eu fiz essa introdução. As pessoas trabalhavam no Nordeste para ganhar um real, dois reais, cinco reais por dia ou por semana. Então, se submetia a vida toda ao trabalho. Aqui, ontem, eu vi esse retrocesso que está voltando aqui para o Brasil, uma jovem feliz da vida. Eu fiquei feliz também por estar trabalhando, só não pela condição que ela estava sendo exposta. trabalhando em um mercado como caixa, sem registro e a argumentação do mercado é que ela é estagiária. Então, uma jovem que poderia estar estudando, poderia estar frequentando a universidade, trabalhar no mercado como estagiária sem registro nenhum é uma questão que o governo precisa dar uma resposta, precisa ter um olhar especial para essa situação, porque não pode submeter ao jovem a uma condição de trabalho degradante e, principalmente, tirar o sonho dela, porque os mercados são espaços que as pessoas vivem submetidas a perder o sonho porque não tem condição de estudar, de ter uma vida social. Então, queria chamar a atenção para a gente ter essa preocupação com a juventude e não deixar eles serem escravizados pelo capitalismo. Obrigado. Vamos continuar aqui o debate da segurança. já que falou em juventude, vamos passar para o jovem aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor. Boa noite, boa noite. Eu, desculpa, acho que muitas pessoas não vão gostar de mim, né? Eu vou falando de pedidos, primeiramente. Eu sou o infante combatente da polícia militar, que é o menor infante. E, como foi aquele, aquele cara que falou que era radical, está dele? Por favor, levante a mão. Foi no banheiro, foi no banheiro. ele falou sobre a opressão policial dentro da comunidade. Pois bem, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O policial, ele é bem mais tratado na classe alta, num bairro chique, ou na periferia? Ok? ele é mais bem tratado na comunidade de classe alta ou na periferia? O policial, ele é bem mais tratado na comunidade ou na classe média? Ou na classe alta? Na classe alta, com certeza, né? porque o pessoal de classe alta, ele preza pela polícia militar. E teve uma criança, e desculpa, eu acho que vou começar a chorar, mas ontem, eu perdi um amigo, ele era da polícia militar. Ele morreu em combate. Alguém viu a mídia falando do policial com o Ranipiranga? Viu? Que morreu ontem? Não, ele era homem, ele morreu em combate, ele trocando tiro ali atrás do museu. Infelizmente, ele era meu amigo, e ele me ensinou uma coisa, que a gente, porque um ou mais PMs fazem o mal, não vamos generalizar a coisa, porque eu quero ser tenente da polícia militar, e dizem que eu não posso mudar a polícia inteira, mas eu tenho certeza que eu consigo mudar um ou outro que irá fazer a diferença aqui dentro. Eu tenho certeza que eu, com a ajuda dos demais militares, eu consigo fazer uma polícia que proteja você, proteja seus filhos, proteja seus netos, seus bisnetos, porque a polícia militar, ela tem o intuito de servir e proteger e estar compromissada com a dignidade e a integridade da pessoa humana. E, como a senhora tinha dito, essa forma de, assim, tem uma, é da comandante, é um dos cargos mais queridos da polícia militar, que é o comandante geral. E, felizmente, eu até, eu acho muito, eu sinto muito feliz com isso, por uma mulher negra entrar como comandante geral da polícia militar, e ela comanda o Estado aqui. Eu sei que, para muitos, aqui deve estar chato falando da polícia, mas, eu vim aqui não para defender a polícia, eu vim aqui mostrar o outro lado que ninguém vê, que a mídia não mostra. E, eu sei que, muitas vezes, tem opressão policial aqui dentro, mas, eu já vi muitos casos de um policial chegar aqui na favela, ele ser chamado de verme, mas, aquele policial, ele tem família, como vocês. Agora, eu, algum de vocês aqui teria coragem de largar toda a sua família para salvar quem não conhece? Muitos não conseguem, porque você, igual falaram para mim um dia, ninguém escolhe ser polícia, você nasce sendo polícia, e eu acho que o que aconteceu comigo. Hoje, eu consegui estágio dos bombeiros, já fiz muita diferença, e eu tenho 16 anos, é muito difícil ter um cargo assim. Graças a Deus, eu consegui salvar a gente, eu consegui ver como que é, a pele de um policial, como que é. E, simplesmente, é esse o tempo para falar para vocês, e obrigado pela oportunidade. Obrigado. Gente, adiantado, você quer falar? Só, aqui, o último, aí depois a gente vai encerrando, por causa do adiantado da hora, muita gente tem que trabalhar. Boa noite. Para quem não conhece, eu sou Luciano, o pessoal conhece como rato, né? Estou há seis anos na questão do movimento de moradia, e já que a gente entrou nessa questão da violência, eu queria falar um pouco da questão da violência na questão dos movimentos. Esse ano, a gente fez a questão da greve geral, a gente fez uma caminhada na Estrada das Lágrimas, a gente foi no ato de Brasília dos 50 mil, e a questão dos movimentos sociais que hoje eu represento também, a gente foi para a porta da prefeitura semana passada, e todos esses atos a gente foi recebido com vasta violência, com muita truculência, a gente não foi recebido para diálogo, só depois da resistência que teve diálogo, principalmente na prefeitura, o nosso companheiro foi arrastado para dentro da prefeitura e saiu de viatura, não teve diálogo, depois de muitas horas que ele conseguiu ser solto. Em Brasília, soltaram bomba de helicóptero em cima da gente, eu, o Macarrão, o Macarrão foi lá para frente, a gente foi fazer as fotos, a gente foi até a frente, a gente era 50 mil pessoas, e mesmo os 50 mil, mil, dois mil foram para o confronto, o Macarrão estava comigo lá na frente, a gente tomou muito gás, a gente teve muito companheiro que foi lá, o Manuel também, a gente, o pessoal jogava, dava água, dava um vinagre, não, mas a gente apoiando o pessoal, mas a gente não recuou. e o companheiro, o rapaz, o jovem, falou a questão da polícia, eu entendo a questão, que não são todos, mas hoje a gente vive, a polícia é muito reflexo de quem comanda, porque, como que acontece, o cara recebe uma ordem lá de cima, por que a gente, tem que ser truculento com a gente, por que vem da alta patente, às vezes o cara não quer agredir o trabalhador que está na rua, mas ele é obrigado, aquele cara que está lá no ato, ele é obrigado a ser truculento, para dispersar aquelas pessoas, a gente fez um ato na rua do Temer, esse ano também, e foi muito, foi muito clara a estratégia deles, quando o pessoal chegou, que acuou, o choque viu, estava tudo muito pacífico, a gente estava para trás, a gente viu, eles armaram a emboscada, e jogaram bomba no pessoal, para dispersar, eles esperaram só um pouquinho, armaram toda a questão, não tinha um confronto, não tinha um conflito, não tinha nada, tinha gente com criança, tinha pai empurrando o carrinho de bebê, e eles vieram com bomba, foi um desespero total, a gente perdeu o companheiro na correria, depois a gente conseguiu localizar, truculência total, às vezes o policial, ele não quer fazer aquilo, mas ele recebe ordens, e ele é o espelho daquele comando, que está lá, ele é o espelho daquele governador, que está lá, daquele chefe, que ele coloca como confiança, entendeu, então aquele policial, ele é um trabalhador, assim como nós, ele também tem a família dele, mas se ele não fizer aquilo, ele é mandado embora, assim como tem muitos também, que são corruptos também, que vem para a comunidade, que não querem trabalhar, não quer defender o povo, só vem pegar o dinheiro do povo, do tráfico e vai embora, vê o cara trabalhando, que eu já vi, o cara falar para ele, eu acabei de ser assaltado, o cara está correndo ali, ah moça, não posso fazer nada, o cara já sumiu, entendeu, então é isso, tem os dois lados, obrigado, eu agradeço, obrigado, boa noite a todos, queria agradecer a presença de todos aqui, é um prazer mais uma vez estar aqui, obrigado gente, Obrigadão, a gente vai encerrando aqui, então, olha, porque tem muita gente embora, um minuto, vai, um minuto, meu nome é Maria José, eu trabalho na MSI Sacomã, eu estou saindo daqui muito feliz, muito feliz mesmo, de ter escutado aqui, todas as falas, principalmente da Maria Antônia, da Mércia, e do Luiz Marinho, né, eu sou técnica de medida sócio-educativa, fiquei muito feliz com a contribuição que você deu aqui, para a gente, sobre os dados, e eu queria te dizer que o serviço, em 2015, realizou várias entrevistas com os adolescentes atendidos, e nessas entrevistas, a gente foi abordado justamente isso, a violência policial, tá, foi, foi, foi elaborado um dossiê, para entregar para o representante da ONU, da ONU, acredito eu, que o serviço tem até disponível, tem até disponível esse dossiê, e, eu quero dizer que, entre os relatos, existem vários, né, desde violência com a família, né, do adolescente, inclusive, tem vários relatos de violência policial desnecessária, tá, e, entre um dos relatos, um adolescente disse, que ele chegou a morder a guia da calçada, que o policial obrigou ele a morder a guia da calçada, então, existem vários relatos de violência, né, nesse dossiê, e eu fico feliz também, o senhor ter ciência, né, da realidade hoje da Fundação Casa, e, recentemente, a gente acolheu o adolescente, lá no serviço, com sarna humana, que não é tratado dentro da Fundação Casa, um total desrespeito, é, isso é desumano, e eu fico muito feliz, sair daqui e ver que o senhor, um candidato a governador, tem ciência, e colocou aqui a situação da Fundação Casa, que é realidade hoje, precisa, precisa mudar essa realidade, né, e a Maria Antônia também trouxe a questão aí, do preconceito, né, do racismo, tá, eu discordo um pouco de você, Macarrão, eu acredito que, que a juventude negra, ela sente muito, muito mais que a juventude branca, né, a violência, o preconceito, o racismo, isso está escancarado, e eu acho que isso, precisa de um basta, precisa ser mudado, Obrigada. Vou passar aqui para o Marinho, para o Luiz Marinho, para encerrar, agradecendo a Unas, a Cleide, aqui, o Arthur, também tem Economia Solidária, tem o grupo de Economia Solidária, que preparou um lanche, com o pessoal que veio, inclusive direto, trabalhando, depois vai ter um lanche ali no fundo, Marinho. Ele vai dar um recado aqui, viu, Chico? Pessoal, só para, eu queria, só para a gente, dialogar um pouco com as questões, eu entendo a fala do Vitor, que é uma esperança, do que a polícia deveria ser, na verdade, né, acho que a fala do Vitor, é o seguinte, ele se considerando, se ele fosse um policial, o que ele acha, que deveria ser o comportamento, então, Vitor, a tua fala, nós não discordamos dela, de que, a polícia deveria ser isso, deveria ser agente do bem, agente de garantir as condições de segurança da população, infelizmente, não é o que nós temos plenamente no corpo policial, e, e, muita tranquilidade, tem bons policiais, e tem maus policiais, a corporação tem um problema, tem uma doença, e a doença está no comando do Estado, a doença está na voz de comando, quando você vê um coronel da polícia, falar, que o jovem dos jardins, tem que ser tratado de um jeito, e os jovens da periferia da cidade, tem que ser tratado de outro, é porque é uma doença no comando da polícia, está certo? Então, eu acho que isso é uma coisa tranquila, a gente falar, e, por isso que eu disse, que é o seguinte, nós temos que partir, a partir do conceito do direito, do direito das pessoas, o direito à garantia de segurança, do jovem, da jovem, do LGBT, da mulher, do pai de família, da mãe de família, não é? E também do policial, o policial também é portador de direito, só que ele tem que ser um agente, da garantia deste direito, e muitas vezes, eles não são os agentes desta garantia, e necessariamente, não é por culpa daquele profissional, mas é por culpa eventualmente do comando, da voz de comando que é dada, então nós precisamos repensar a formação da nossa polícia, não é? E acima de tudo, foi falado aqui, da presença, em larga escala, em especial, na polícia civil, da corrupção, que é outro aspecto, para ser trabalhado na força policial, mas isso é uma coisa, seguramente nós, se a gente chegar no governo, temos muito trabalho para fazer, e vamos precisar de muito respaldo, muito apoio. Segundo que, eu acho que esse debate, é um debate importante, para a gente refletir, não somente sobre o tema da violência, o tema da segurança, mas pensar sobre o nosso Estado, sobre todos os aspectos. O PSDB governa o Estado de São Paulo, há 24 anos. Nesses 24 anos, qual o legado que eles construíram? seja na segurança, na educação, na saúde, na cultura, no esporte, no lazer, na geração de empregos, portanto, essa é a grande reflexão, que eu acho que nós temos, que levar para casa, para pensar. E acima de tudo, conversar com, com as nossas, com as nossas redes, a partir da família, dos amigos, dos vizinhos, dos colegas de trabalho, dos colegas de escola, dos colegas de igreja, de futebol, seja onde atuamos, para pensar o nosso Estado e o nosso país. Se o Lula foi um governo que gerou oportunidade, conforme foi falado aqui, nós temos que, então, colocar na ordem do dia que a derrota ao golpe, nós precisamos preparar com as nossas manifestações. Estão marcando aí o início do julgamento do presidente Lula em janeiro. Parece que tem alguma coisa quinta-feira. O que tem em quinta-feira que eu queria avisar? Qual é o recado de quinta-feira? Na quinta-feira, onde era ali o prédio do diário oficial, ali na Maria Paula, vamos fazer um lançamento do direito de o Lula ser candidato, a partir das 17 horas. Então, na quinta-feira tem uma manifestação, mas é preciso a gente defender com toda a garra, com ênfase, do direito do presidente Lula ser candidato e o povo brasileiro que tem que dizer se ele deve ou não deve votar a ser presidente da República. Seguramente, esta será a grande derrota para o golpe, eleger de novo Luiz Inácio Lula da Silva para dirigir as nossas esperanças, está bem? Então, muito obrigado pela presença e participação de vocês e vamos construir essa corrente. Fará Temer, Lula já! Fará Temer! Fará Temer! Fará Temer! Pessoal, o que quiser continuar falando, Brasil, que eu não é de novo, é ponto org, ponto br! Fará Temer! Música 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 Obrigado.